E aí, como se foram de primeira semana de aula remota? De uma semana de aulas remotas. Muito bem, né? Graças a Deus. E hoje, nesta sexta-feira, teremos a nossa aula de inglês. Que maravilha! E vocês viram que a tia hoje apareceu de máscara? Pois é, porque a partir de hoje é um item indispensável, na verdade, desde o ano passado. É um item indispensável quando nós vamos nos arrumar para ir para a escola. Então, my mask. Repeat. My mask. My mask. My mask. É um item de proteção. Então, assim como os objetos escolares e o material escolar, a nossa máscara é indispensável. E quando nós vamos nos arrumar para ir para a escola, não podemos esquecer. My mask. My mask. Olha como a tia veio hoje. Veio pronta para ir para a escola. Tia está morrendo de saudades. E na nossa aula de hoje, nós vamos revisar os nossos school objects. Repeat with me. School objects. School objects. Por isso, eu trouxe my school bag. Repeat. School bag. School bag. Isso. Minha school bag. E vamos ver o que eu trouxe aqui na minha school bag. Já vai pôr a máscara aqui na mesinha. Então, como nós vamos revisar, a tia trouxe o material dentro da nossa mochila. Assim como a nossa máscara. Nossa mochila é indispensável. Não é mesmo? Então, repeat. School bag. School bag. Vamos ver o que a tia trouxe? Ai, vamos lá. In my school bag, has my notebook. Repeat. Notebook. Notebook. Isso mesmo. Notebook. É um caderno. Esse é o meu caderninho. Minha agenda. Meu caderninho que eu utilizo como agenda. Notebook. Yes. Notebook. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Olha aqui. Deixa a tia pôr a bolsa aqui de lado. My pencil case. Repeat. Pencil case. Yes. Pencil case. This is pencil case. Isso mesmo. O que será que tem dentro da minha pencil case? Vamos lá? Repeat with me. Ah, my glue. My glue. Repeat. Glue. Glue. Isso. Glue. Deixa a tia pôr aqui de lado. Oh, my God. Pen. Repeat. Pen. 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 Yes. Pen. Very good. Pen. Pen. Oh, my rule. Rule. Yes. Rule. Olha como a tia páss com a boca. Rule. Yes. Rule. This is rule. Oh, very good. Oh, my God. My eraser. Oh, my God. My eraser. Erase. 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 In my pencil case, has a pencil. A pencil. Repeat. A pencil. 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 Very good. Então, dentro do meu estojo. Como que é estojo mesmo em inglês? Pencil case. Pencil case. Eu tenho todo esse material aqui. O que mais que tem dentro da minha school bag? Oh, my God. Ai, ai. My book. Yes. My book. Repeat. Book. Book. Yes. Book. Isso mesmo. Tia, você não está repetindo. A gente já sabe. Eu sei. Eu sei que vocês sabem, meus amores. Então, viram que por último eu peguei my book? Então, take your book. e isso, agora vocês vão pegar o livrinho de vocês de book e abrir na página 10. Isso mesmo, na página 10. Estão vendo? Na página 10 nós temos uma atividade. E é isso, apenas isso. Vocês só vão fazer a página 10 e a página 11. Olha aí como a tia é generosa. Páginas 10 e 11, que é a continuação das nossas aulas que nós tivemos lá na sala. É a continuação das aulas lá na nossa sala de aula. Que é falando sobre os nossos materiais escolares que a tia falou agora há pouco. E aí, é ou não é maravilhoso encerrar a nossa sexta-feira assim? Com um pouquinho de tarefa, uma aula maravilhosa. É sim. Então, meus amores, meus príncipes, as minhas princesas, a aula de hoje é só essa. E aí, gostaram? Gostaram. Vão ter mais tempo para aproveitar a sexta-feira. Tio Vagnum também vai dar uma aula de educação física maravilhosa que eu sei. Então, ó, um grande beijo. Fiquem com Deus. Aproveitem a sexta, o sábado e o domingo. Muito, 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 muito. E nos vemos a partir de segunda. Tá bom?